Começamos o episódio de hoje, já poupados aí na nona rodada da Série A Team, cara, a Inter empatou, segue na liderança. Isso porque o Perebinha tá ansioso pro jogo do Olympique de Marseille, a gente vai encarar mais um jogo da Champions. Vai ser a quarta partida, o time não tá muito bem, mas a gente tá permanecendo no G2 e o Olympique de Marseille, com uma vitória, nos tira de lá e vai deixar a Inter com situação complicadíssima, é o quarto jogo. E na artilharia da Champions, o Pereba tá em nono, ele é o atual tri-artilheiro seguido da Liga dos Campeões, tá buscando o quarto, o Tetra. É climão de Liga dos Campeões e esse vídeo tem o oferecimento de OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do planeta, que te deixa com todas as informações das principais e das mais ou menos ligas do mundo inteiro. Além, é claro, de você ver os melhores momentos do Campeonato Brasileiro e assistir 100% de graça ao vivaço a Bundesliga, o Campeonato Alemão. Então não perde tempo, já vai, baixa aí que é totalmente 0800 e você vai ficar informado de tudo, tanto do seu time, dos rivais e de qualquer outra coisa relacionada ao futebol. Bolinha pronta pra rolar, o Pereba segue com a 17, detona aí no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e vire membro pra entrar pro nosso grupo secreto no WhatsApp. Opa, começou bem, hein? Bola de trivelinha do Pereba. A Inter precisa jogar muito melhor do que vem jogando nas últimas partidas. Tem bola, hein? Tô sozinho, irmão. Aí domina. Pereba faz piso em cima da bola e sofre a falta, provocou o adversário. Se liga, a gente dominou, fez o rolinho ali pra subir e tirar ela do zagueiro. O cara chegou metendo o sarrapo. É uma falta que o Pereba pediu pra cobrar, hein? Ele bate bem de longe, já fez um golaço aí, outro dia no outro clube! Meu Deus! Que defesa! Essa merece o replay que eu quero ver se pegou na trave também, hein? Olha como ela veio, cara. Veio tinindo. Goleirão veio buscar, veio buscar a cara. Olha, 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 mano. Ia na gaveta, velho. Goleirão salvou, literalmente. Tô de boa, hein? Tô de boa. Domina o Perecão, botou na canhota, pancada! Defendeu mais uma! Tá vindo bola na área, hein? O Tevez tá marcando o Perebinha, dois baixinhos. Aí tô tranquilaço. É só rolar, é só rolar pro Pereba. Já limpou pra direita! E a outra do goleiro, ele pega todas. Bola chegando na direita. A Inter segue na pressão, mas segue o 0x0 no placar. A gente tá em casa, velho. Enfiada de bola! Passou isso aqui pro Pereba chegar. Escanteio, bola curta. O Perebinha pede. Tá livre. Vem, fechadinha! É gol da Inter. De Milão, camisa 8, não perdoa os 40. É de encardona. Vai pra galera. Vamos lá, vamos lá. Corre, Pereba. Esticou essa bola. Vai que é tua. O Saliba ficou na saudade. O Pereba invadiu a área. Vai escapando da falta. Rolou pro meio. Gol da Inter de Milão. Fecha a conta, passa a régua. Andreia Pinamonte. Assistência do Pereba. Arrancada daquele estilo, hein? A gente já tá veterano. A idade já tá chegando pro Pereba. Mas ele consegue, ó. Aos trancos e barrancos, chegar e dar o passe na medida certa. E com essa vitória, subimos aí pra 8 pontos. Estamos a 1 da liderança e abrimos 4, cara. O próximo jogo, a quinta rodada, a gente já pode garantir a vaga nas oitavas. Vem, bola rolando contra a Fiorentina. Mais um jogo do campeonato italiano. E na saída de bola, bem planejada do time deles. Olha o lançamento, cara. Literalmente, na saída, quase 1x0. Rolou bola. Tá de boa. Tá de tabela. O Pereba já limpa. Dá o toque ali à frente. A Inter desce. Perebinha chegou na grande área. Pediu cruzamento. Vai passando dele. Do nosso camisa 9. Mas ela não vai sair, hein? Se esforça aí, irmão. Nossa, mano do céu. Aí, ó. Deu bom, deu bom. Ninguém marcou, velho. Deixou o Pereba chutar. Outra chegada da Fiorentina com uma bola por cima. Mais um cruzamento. Vamos lá, então. Capricha fora da área. Vai, Pereba. Pega de bicicleta. Ela vai longe do gol. Contra-ataque, bebê. Contra-ataque, bebê. Perebinha. O toque vai. Vai. Briga. Ganha. Vai que é tua, Pereba. Vai que é tua. Bate. Explode na marcação. A sobra. Os caras saem jogando de boa. Perebinha. Lautaro passou. Bola em profundidade pra ele. Posição legal. Ah, não, Lautaro. Caraca, velho. Tava facinho pra rolar pra gente. Ele jogou muito à frente. Pericão. Uh, é agora. É agora. Passou. Pediu. Ficou na boa. Mascado chute que foi travado pelo zagueiro. Outra. Vamos, vamos, vamos. Só cresce no jogo. Vai, Pericão. Vai, Pericão. Nossa. Vai, time. Vai, time. Devolve, Pereba. Chuta pro gol. Mano, no último lance. Não tem acréscimo. É gol da Inter Salsedor. É de Salsedor. É de Salsedor. Mais uma assistência do Mr. Pericão da Massa. Ele toca, ele vai. Sai pro abraço, mano. Tá faltando mais gols do Pereba, mas ele segue firme e forte dando passe. Convocados aí. 1x0 em Portugal e 3x0 na Alemanha. Por conta disso, a gente simula aí o jogo contra o Bolonha. Na teoria, dando uma poupada no Pereba, mas ele joga automático. E a gente tomou 3 cocos jogando em casa, velho. O Napoli encosta agora e iguala em pontos. Já estamos em mais um clássico agora contra a Juve. Juventus e Inter. O jogo é fora de casa, mas a gente bem forte porque o Pereba tá em campo. E, cara, tem boatos aí que ele tá querendo sair da Inter. Não tá se achando em campo, tá dando suas assistências e tal. Mas tá muito abaixo em questão de gols do que ele vinha tendo. Não sei se isso aí é um boato ou se realmente é algo verdadeiro. Os inscritos que estão comentando aí nos últimos vídeos. Vai na boa, na marota, na marotinha. Pereba limpa, tira, dá marcação, chega pro chute. Tem mais um, ele protege, ele tenta escapar. Vai, ui, passou, velho. Passou, velho. Quase um golaço. O cortezinho ali foi uma caneta. Olha só o replay, merece, né, velho? Se liga, ele foi pra lá, foi pra cá. Ui, toma, debaixo das pernas, filhote. Vai vir mais uma, hein? Só manda, pai. Capricha nesse cruzamento. Já deu de boa, o Perebinha tá sozinho. Ele manda fechada ali, quase 1x0. Perebinha bota ali no passe com Vidal. A esticada ali é boa. O Pereba ficou de fora da área. Chegou batendo. Travou, esse goleiro não chegava, hein? Tabela, calcanharzinho. Perebinha atrás. Quem vem? O tapa, na boa. Salcedor, Salcedão. Devolve pra mim ou toca na ponta, cara. Vai vir esse canteio. Salcedor, passou de todo mundo. Camisa 28. Tô contigo, irmão. E a bola aí no esquema. Aí o Pericão. Já limpou, já chegou. Bateu, guardou. Vamos, irmão. É gol da Inter de Milão. Pericão. O embrasadão. 1x0, mano. Já tem toque de bola, já tem tabelinha. Ui, é só fazer, bebê. Demoramos. Demoramos pra finalizar, cara. Erro do Pereba. Vamos, Pereba. Vamos. Passou. Esticada na moral pra ele. Vem o cheirinho do segundo gol. Eita, fraco, hein? Acaba a partida. 1x0. E olha só, novamente. O Pereba nunca foi eleito melhor em campo aqui na série. Teve um inscrito, dois inscritos, aliás, que comentaram no último vídeo. O fato que a Inter é bugada aqui no jogo. E eles nunca dão o melhor do mundo. O melhor da partida pro nosso jogador no rumo a estrelato. Teve um outro youtuber aí também, não sei qual, que fez. Fez essa passagem e não foi. Mas, porém, aqui, ó. 7x5, bebê. E a gente conseguiu mesmo não deixando a gente é melhor em campo. Seguimos aí na liderança empatados com o Napoli. Só vamos, então, rapaziada, ó. Jogo de quinta rodada aí da Champions. A vitória já nos garante na próxima fase de oitavas de final. Mola distribuída. Perebinha pede na frente. Chegou. Interaço nessa. Vamos lá, Pereba. Chama, gira, faz o giro e chama de novo. Vai vir não, cara. Eles estão com medo, eles estão com medo. Pereba escondeu a bola, limpou no momento certo. Que golaço! Gol da Inter de Milão. Pericão embrasado. 1x0 foi pra dentro. O cara ficou nem lá nem cá. Não sei se dou o bote, tomou o drible. O Pereba escondeu. A marcação veio, a gente girou. E aquela sapatada indefensável. Mas aí eu vou te falar, né? O cara tá com o pé calibrado de lá também. Cobrança de falta perfeita. Tá tudo igual. Vamos, vamos. Salcedor. Pereba pediu. Bola cruzada. Vamos chegar pra bater de voleio. Que lindo chute. Aí recebeu. Vamos, tranquilo. Tá tendo espaço, a gente manda. Dá espaço, a gente chuta, moleque. Quero nem saber. Aí ele distribui. Perebinha faz o facão. A passada era bom. O passe era bom, mano. Mas não deu, não chegou. Vem mais um cruzamento. Pereba botou na área. Que bola! O Salcedor, cara, em Batrave. O jogo vai acabando. A gente ainda não consegue a classificação, hein, mano? Não tá dando bom. Bola no Pereba. Cruzou de primeira. Muito fraco. O minuto de acréscimo é a última descida. É a última bola. A bola do jogo. Pericão. Vamos, pede essa curta, mano. Bate aqui, cara. Aí não. Aí depois que vai chutar. Pereba limpa. Tenta achar a finalização. Marcação tá mordendo. Ele limpa de novo. Tocou. Calcanharzinho. Nossa, mano! É muito azar esse chute. Mas fim de papo. Mesmo com um empate. A Inter tá classificada pra próxima fase com uma rodada de antecedência. Isso porque o Olympique de Marseille atropessou, mano. E já não tem mais chances. A gente ainda pode brigar pela liderança porque o último jogo é próprio com o RB Leipzig. Uma vitória, seremos o líder do grupo. Vamos dar uma sequência de descanso pro Pereba, mas o time só perde. Sem ele. 2x0, Torino. A gente perde a liderança. E tá aí, ó. Anúncio. Melhor jogador do mundo foi o Mbappé. Parece que a idade agora tá pegando contra o Pereba. A gente já não foi bola de ouro no último, mesmo arrebentando na última temporada, assim como o Debesh. Ó. O Pereba ficou em segundo com 582 votos. O Mbappé com 900. Desde o nosso começo aí aparecendo no G3. Sempre foi um duelo emocionante contra o Mbappé. Mas parece que agora a gente tá perdendo o fôlego. Cansa mais uma. Agora o time vence o fraquíssimo Frozinone. E segue aí na segunda posição a um ponto do Napoli. Próximo episódio tem muito mais, cara. A gente tá poupando o Pereba, mas joga no Streamulation, né? Ele faz a partida lá normal e tal. E aí a gente tem mais dois jogos agora. Um da Série A e depois o da Champions. Tudo isso no próximo episódio com muito mais emoção de verdade. Tamo junto, é nóis. E até lá. Confira um dos dois vídeos que estão aparecendo na tela. Você vai curtir demais.